E se eu sumir e não te responder, também não atender E se eu caçar motivos pra brigar, por coisas nada a ver Responder seu bom dia de noite, te procurar só quando eu tiver mal Se isso acontecer, pode botar na sua conta Mais um que aprendeu com você, olha eu não tô legal Acho que eu vou seguir a sua profissão, destruidora de coração Valeu por me ensinar a nunca mais amar, olha eu não tô legal Acho que eu vou seguir a sua profissão